E falando em saúde, você sabe que é um dos momentos preferidos aqui, quando a gente recebe um médico para falar de saúde. E hoje a gente vai falar sobre depressão, que é uma doença que a gente sabe que prejudica o funcionamento do cérebro, modificando o nosso modo de ver o mundo e reagir a ele. Infelizmente, depressão atinge mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa no Brasil é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Por isso, a gente vai falar sobre essa doença, por isso a gente está falando sobre essa doença neste momento agora. A gente também tem dados de que o número de tentativas de suicídio aumentou, infelizmente. E a gente também precisa ficar atento a todos os sinais para poder ajudar quem a gente ama. E você que já faz um tratamento, entender também quais são os sinais de alerta. Quando é que você precisa recorrer à ajuda médica. Eu estou hoje com o médico psiquiatra do Hospital São Paulo, especialista em dependência química, Dr. Sérgio Lima. Ah, está aqui? Olá. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Eu agradeço. Muito bom recebê-lo. Receba um abraço aqui. Eu acho que a turma... Eu acho que você pode sentar aqui por enquanto no sofá, né? Então, senta no sofá, depois a gente vai ali para o violão, porque o Dr. Sérgio também é músico, faz uma música gostosa, toca um violão, que aliás é uma das formas da gente manter a nossa mente em ordem, né? Exatamente. Tem uma técnica de trabalho que se chama musicoterapia, que tem sido bastante usada na área de saúde mental recentemente, mas já tem tradição em outras áreas, como por exemplo, o trabalho com autistas, né? Alguns autistas muito graves, né? Que às vezes ficavam se mordendo, se agredindo, e ao ouvir música clássica, eles acalmavam e paravam de se morder, de se machucar. Maravilha. Que bom a gente saber disso, né? E a música acessível a todos, atualmente, muito mais através de tantas lives de tantos artistas, né? E hoje, em quarentena, a possibilidade de você mesmo pegar aí uma aula via internet, começar a aprender a tocar alguma coisa, a cantar, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho de depressão. Eu fiquei triste na semana passada, que a gente soube que algumas pessoas já estão muito perto da gente, tentando o suicídio e outras caindo em depressão. O fato da gente estar vivendo essa pandemia, das pessoas em casa, pode proporcionar um aumento dessa doença? Com certeza. Isso a gente não tem como estimar no momento, mas acredito que ao longo do tempo vão fazer estudos mostrando isso, né? Mas o fato das pessoas, por exemplo, terem quebrado a sua rotina, né? Como aconteceu para a grande maioria do planeta, né? Isso atrapalha o dia a dia das pessoas e a organização, né? E a pessoa que tem depressão, ela tende a, digamos assim, padecer muito dessa falta de rotina, né? De que maneira? Se desorganizando na sua rotina diária e aí, às vezes, mudando, por exemplo, os horários, né? Dormindo no dia e ficando acordado à noite, que é uma sensação também muito angustiante, porque a gente tem o nosso relógio biológico, né? E muito do nosso trabalho, ele mantém essa organização do nosso relógio biológico. Para alguém que está com depressão ou está iniciando um quadro depressivo, essa alteração da rotina pode propiciar um agravamento dos sintomas de depressão. E com isso, a pessoa se desesperar, como você comentou, quer dizer, o ato final, que é o suicídio, né? A própria palavra depressão, né? Esse quadro que a gente acredita do ponto de vista mais psicodinâmico, é uma busca dessa pessoa pela sua morte antecipadamente, né? E muitas vezes isso acontece por uma sensação de perda de sentido na vida. Então, é isso que a gente tem visto muito com os adolescentes, por exemplo, os jovens, que têm perdido muito o sentido da vida e aí entram nesse quadro e, às vezes, não pedem ajuda. Então, acho que o motivo da gente estar aqui conversando hoje é exatamente isso, dizer para o telespectador em casa que tem, sim, recursos, tem ajuda, sim, é possível de você melhorar desde que você busque ajuda. Perfeito. A depressão é desencadeada por um processo químico no cérebro ou ela também pode ser desencadeada por fatores externos, como, por exemplo, ficar assistindo as notícias que são tristes, ficar se abastecendo de coisas nocivas à própria saúde mental? Sim, digamos assim, hoje comprovadamente é aquelas situações de estresse pós-traumático. Então, existem estudos mostrando que pessoas que sofreram estresse pós-traumático têm mais chances de desenvolver depressão. É óbvio que pode desenvolver outras doenças psiquiátricas também, mas a depressão em si, sim. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, a gente é fruto daquilo que a gente convive. Então, buscar ter uma rotina saudável, não ficar o tempo todo ouvindo más notícias, notícias negativas, é parte do cuidado que você tem que ter com sua saúde mental. Isso é explicado hoje com a questão do vírus coronavírus, da questão da higiene, que você deve limpar suas mãos, de alguma forma, passar o álcool gel, para evitar que o vírus entre no seu corpo. Porque o vírus, ele precisa do seu corpo para proliferar e contaminar outras pessoas. Assim, também, a gente pensa a saúde mental. Quer dizer, você precisa ter uma rotina, uma boa higiene mental, para você não adoecer do problema psiquiátrico. Mas pode acontecer da pessoa estar com rotina, estar com higiene mental, estar fazendo tudo o que ela pode de melhor para se proteger e, mesmo assim, ela adoecer? Eu pergunto no sentido de, a depressão, de alguma forma, pode ser considerada uma escolha? Não, nós não pensamos dessa forma. A gente pensa como um quadro psiquiátrico que vai desencadear. Existe, de certa forma, algumas famílias em que isso acontece mais. Então, existe, na concepção nossa da psiquiatria, o fato de que as pessoas, geneticamente, vão ser mais sensíveis a aparecer quadros depressivos. Então, você, muitas vezes, quando está fazendo a história psiquiátrica do paciente, você pergunta, tem casos, vamos dizer assim, de depressão na família? Tem casos de suicídio? Por quê? Porque isso vai nos ajudar a ver a gravidade do quadro. Então, de certa forma, dentro da depressão, se a gente pensar, um indivíduo normal branco e um indivíduo deprimido como vermelho, você vai ter tons de rosa ao longo do tempo e alguns mais vermelhos, e isso precisa de ajuda que, geralmente, a gente, quando atende a esse paciente, se preocupa porque o risco de suicídio pode ser grande. Entendi. Bom, um paciente com depressão, ele precisa, necessariamente, de medicamento ou, fazendo a organização por conta própria, ele consegue sair dessa? É mais difícil sair sozinho. A gente tem visto, dentro da moderna psiquiatria, tem feito estudos, por exemplo, sobre meditação, o chamado Mindfulness, que é uma técnica de desenvolvimento de você viver o presente nem no passado nem no futuro, viver o hoje, né? Que as técnicas de meditação do Oriente trouxeram e a gente foi aperfeiçoando e hoje tem várias técnicas de meditação e uma delas é o Mindfulness. Quer dizer, esse tipo de trabalho, já tem feito alguns estudos mostrando que dá 40% de resultado. Se a pessoa fizer mesmo, disciplinarmente, ser disciplinada em fazer o Mindfulness. Medicação dá 40% de resultado. E psicoterapia, que é aquela conversa que as pessoas, às vezes, têm com o psiquiatra, com o psicólogo, toda semana, também dá 40% de resultado. Então, hoje, o que a moderna psiquiatria tem sugerido? Medita, faz psicoterapia e toma medicação, porque aí você vai ter 120% de resultado. Ou seja, um tratamento multidisciplinar, né? Tem que pensar em todas as pontas. Quem já faz um tratamento psiquiátrico e que, nesse momento, fica pensando aí eu não posso sair de casa, aí eu não vou incomodar o médico, eu não sei como é que está a situação, ele pode parar o medicamento por conta própria? De jeito nenhum. Nesse momento de pandemia que estamos, né? De pânico em geral. As pessoas estão se queixando, dormindo mal. É o pior momento para você mexer na sua medicação. Então, mantenha uma ligação com o psiquiatra, seu psiquiatra. E isso eu tenho tido com os meus clientes. Se possível, combina com o seu psicoterapeuta de fazer as sessões via Skype, via WhatsApp, ou que forma de teleconferência você consegue fazer, porque isso vai manter a sua rotina daquele espaço de autoconhecimento. A gente trabalha muito com a ideia de que o autoconhecimento é um preventor, é um preventivo de você ter recaídas de depressão, de você ter problemas como, há pouco vocês estavam falando aqui, do alcoolismo, da dependência química. As pessoas que buscam a dependência química ou que entram nessa situação, muitas vezes elas estavam com a depressão e foram buscar nessas substâncias uma espécie de autoajuda. E não vai dar autoajuda, pelo contrário, vai torná-lo mais suscetível a uma dependência química. E isso a gente sabe qual é o capítulo. Hoje em dia a gente ouve tantas pessoas falando, tantos artistas, tantas celebridades que têm problemas com o alcool e com a droga. Ainda bem que hoje em dia eles falam, né? Porque não tem tanta apologia e infelizmente mesmo assim tanta gente faz esse caminho. O que o doutor falou é muito interessante, né? O autoconhecimento, perceba-se, perceba se tem alguma coisa acontecendo com você, no seu coração, na sua mente, se tem uma angústia aí. Ah, Cláudia, mas nesse momento não está todo mundo triste? Sim, mas perceba se essa tristeza está te destruindo, como é que está tudo isso. E aí, se for necessário, busque ajuda. Agora, o doutor Sérgio Lima já está aí, após os no violão. É isso aí. Então, já que você está aí já sentado, eu tenho as perguntas dos telespectadores, mas eu faço daqui a pouquinho. Vou tocar uma música, que o nome dela é Lema, mas ela fala um pouquinho sobre a relação com a vida, que ela pode ser muito boa se a gente quiser. O refrão dela é assim, viver, viver é very good. E olha, a criançada curte bastante. Tem uma fãzinha aí, a Aninha, que deve estar, talvez, os pais vendo, e que adora essa música e sempre pede para eu tocar. Então, vamos lá ouvir Lema e curtir o doutor Sérgio Lima. Vamos de música. Se você anda cabisbaixo, se você anda muito triste, se você acha que a vida não vale a pena, vê se te lembra do meu lema, que é o quê? Viver, viver é very good. Viver, viver é very good. Very good que nem joga bola de gude. Viver é uma brincadeira. Cada um vive a sua maneira. Vê se deixa de bobeira e não passa a vida inteira pra lembrar do quê? Viver, viver é very good. Viver, viver é very good. Very good que nem joga bola de gude. Se você anda cabisbaixo, cabisbaixo. Se você anda muito triste, muito triste. Se você acha que a vida não vale a pena, vê se te lembra do meu lema, que é o quê? Viver, viver é very good. Viver, viver é very good. Very good que nem joga bola de gude. Viver é uma brincadeira. Cada um vive a sua maneira. Vê se deixa de bobeira e não passa a vida inteira pra lembrar. Do quê, pessoal? Viver, viver é very good. Very good. Viver, viver é very good. Very good que nem joga bola de gude. Uh, que delícia de música. Não é só a Aninha que gosta, não. Eu gostei também. Já até decorei. Viver, viver é very good. É isso. Muito bom. Gente, viver é muito bom. E a gente precisa encontrar o nosso propósito. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente tem motivo pra continuar vivendo. Exatamente. Mesmo diante de uma crise como essa. Pois é. Eu sempre toco essa música, meus pacientes que chegam na clínica, com boas-vindas pra eles, né? Às vezes parece meio paradoxal alguém chegar com depressão e você falar disso. Mas eu acho que é exatamente essa coisa de que a música pode puxar, né? Pra beleza, pra alegria, né? Pra coisas que você, às vezes, quando tá num quadro grave, você perde o valor, né? Mas são coisas simples. É verdade. E a gente precisa fazer de tudo pra que a gente não perca essas coisas simples. Produção, eu vou ter as perguntas aqui na tela, no meu celular. Então, deixa eu pegar o meu celular, porque a gente já tem perguntas. E eu fico muito feliz que você que tá em casa mande a sua pergunta, participe do nosso programa. Você deve ter visto aqui o começo do nosso programa. A gente já teve a interação dos telespectadores com o nosso assunto hoje, que foi... Toda segunda-feira a gente fala sobre dependência química, né? Bem bacana. É muito lindo o trabalho desse grupo. Tem outros grupos que fazem trabalhos lindos, mas a gente dá todo o apoio, porque a gente sabe que o mundo tá sofrendo muito por conta da dependência química, né? Exatamente. Mas vamos lá. Agora, pra esse momento, a gente falando sobre depressão. Boa tarde. Quais são os sintomas da depressão? Tenho medo de não saber se estou mal por estar em casa, ou se é depressão. É o Wallace Cabral, do Rio de Janeiro, que pergunta. Então, Wallace Cabral, um dos grandes sintomas da depressão é o fato da pessoa ter dificuldade de fazer aquela rotina normal que ela costumava fazer. Então, ela sente dificuldades, ela sente um desprazer de levantar da cama, de ter que fazer aquela rotina ideal que ela costumava fazer. Por isso que eu comentei, que nesse tempo de pandemia, há uma interferência natural, né? na rotina de quase todo mundo. Então, a chance da pessoa que tem depressão, vamos dizer assim, tropeçar, é grande nessa mudança que houve no nosso planeta inteiro por conta dessa epidemia. Então, uma delas é falta de ânimo, né? Para fazer as coisas usuais que a pessoa fazia anteriormente, uma dificuldade de ver perspectivas de futuro, um pessimismo exagerado, achando que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer de bom na vida dele. Além disso, vontade, às vezes, de morrer, né? Mesmo que seja não auto-infligindo esse ataque, mas, ah, bem que eu pedi pegar a Covid-19 e ir embora. Então, isso já é, talvez, um sinal também dessa pessoa poder estar com depressão. E, às vezes, com a depressão também vem associado a alguns quadros de ansiedade. Então, uma ansiedade diante de alguma coisa, uma crise de ansiedade diante de alguma coisa nova que venha a acontecer, né? Ou, como no caso aí, dessa epidemia que está todo mundo muito ansioso. Mas é uma ansiedade que eu não estou falando simples. É uma coisa que toma muito tempo do seu dia e que interfere na sua capacidade de se organizar. Ok. A próxima pergunta, boa tarde. Síndrome do pânico tem alguma coisa a ver com depressão? É a Fabi Lima, de Porto Ferreira, em São Paulo. Então, síndrome do pânico é um tipo de ansiedade que vem aguda e com uma sensação de eminência de morte, que a pessoa tem um ataque cardíaco e uma dificuldade de respirar, que duram alguns minutos, né? e desaparecem. Isso pode acontecer, às vezes, de madrugada, a pessoa dormindo. Então, a síndrome do pânico, ela é um sintoma de ansiedade, que, às vezes, como eu falei antes, pode estar associada a um quadro depressivo. Daí, a necessidade, às vezes, buscar um profissional, buscar um psiquiatra ou um médico de família que possa estar habilitado a fazer o diagnóstico, se é uma síndrome do pânico apenas ou se é um quadro depressivo. Tá joia. Boa tarde, meu nome é Liz e gostaria de saber se insônia causa depressão. Não. Quando o Ozzy perguntou, eu esqueci de falar desse sintoma, que bom que ela fez essa pergunta, porque a insônia, geralmente, é um dos primeiros sintomas a se manifestar da depressão. E um dos últimos a sair também, a desaparecer. Então, muitas vezes, a insônia é um sinal de que a pessoa está podendo, está começando a entrar num quadro depressivo. Eu ainda tenho algumas perguntas e depois eu vou te dar um tempinho para você fazer mais uma música sua. Tá bom. Você é cantor, compositor e médico? Isso. Poxa, entrou na fila dos talentos várias vezes, deixou a gente de fora. Coisa boa. É bom, né? É bom você ter um hobby, como você falou, né? E eu tenho muitos amigos compositores que estão tentando aí, na música brasileira, poder acontecer. E está difícil, né? Então, a gente acaba promovendo um pouco, né? Eu faço alguns eventos, uns saraus, para poder divulgar o trabalho dessas pessoas. Porque todo mundo fica falando, ah, não tem mais Caetano, não tem mais Javan, não tem mais... Frequente no meu saraus, você vai ver, tem vários. Olha, como é que a gente pode... Eu acho que está na sua fichinha. Como é que a gente frequenta seus saraus? Então, é www.sarau.tempolivre. E a gente também organizou uma casa, né? Que chama Adegue Restaurante Dona Carmen. Que, periodicamente, fazia também shows. Deu uma paradinha agora, por conta do coronavírus. Mas, assim que acabar essa pandemia, a gente vai voltar a fazer, faz um show por mês, um sarau por mês, e outros eventos que, nesse www, Adega e Restaurante Dona Carmen. Você tem Instagram, Sérgio? Tenho, tenho sim. É arroba... É arroba socraticosal.com. Não, no Instagram é só arroba socraticosal. Isso, só arroba socraticosal. Tá, Júlio. Daqui a pouco eu faço todos os contatos. Mas vamos voltar aqui, olha. Boa tarde. Durante o tratamento com medicamentos, quando é necessário a análise com o psicólogo junto com o tratamento? Não quero ser identificado, ok. Perfeito. Pessoa que não quis ser identificada, como eu falei antes, né? Nós temos 40% de resultado com a terapia, então pode ser que você seja premiado, só fazendo a psicoterapia, tendo esse resultado, ou você associando a psicoterapia junto com a medicação, você vai ter 80% de resultado. Então, o que eu sugeriria para ela? Se você puder procurar um psiquiatra de confiança do seu psicólogo, do seu psicoterapeuta, seria interessante para eles dois trabalharem em conjunto. É a sua melhora. Ver se realmente você precisa de medicação, porque não é todo caso que precisa. E se precisar, ser bem medicado e poder ter essa conversa, né? Interdisciplinar entre o psicólogo, o psicoterapeuta e o psiquiatra. A gente normalmente faz terapia, trata das nossas emoções, né? Eu fico pensando que a gente precisa ter sempre o equilíbrio da razão com a emoção. Quando a gente está em depressão, por um acaso, isso fica desequilibrado? E o remédio equilibraria isso? É. Hoje, havia um certo preconceito, logo que lançaram os antidepressivos, de que essas medicações, as pessoas ficassem independentes dela. O que a gente tem observado é o contrário, né? Elas são medicações que organizam o nosso cérebro, as catecolaminas, que são as substâncias que comunicam os neurônios, elas ficam desbalanceadas, no caso de uma pessoa com depressão. E a pessoa que pode, de alguma maneira, tomar a medicação, ela dá uma organizada nisso, e aí, depois de algum tempo, é possível ou suspender a medicação, ou manter, né? De alguma forma. Então, a pessoa que está tomando o remédio, ela tira até melhor proveito da psicoterapia, ou não? Com certeza. Tenho vários colegas psicólogos que me encaminham para passar em avaliação. Quando eu avalio o que precisa da medicação, melhora o espaço lá na psicoterapia. Por quê? Porque a pessoa tem mais ânimo para falar, ela consegue revelar aspectos que até então, ela nunca tinha pensado. Perfeito. Doutor Sérgio Lima, mais uma música, mas antes, deixa eu já passar os contatos. Contato da clínica, que está funcionando. Se você precisa de ajuda nesse momento, não fique só. você tem que se levar a sério. Perceba suas emoções, perceba sua mente e busque ajuda. clínica.spatium.com.br Está no vídeo, clínica.spatium.com.br Se você quiser ligar, 11 50 83 44 91, 50 83 44 91, e se preferir mandar WhatsApp, 11 9 8 8 7 7 8 1 5. Vamos de música? Vamos de música. É uma música em parceria com um amigo querido, está lá morando na Bahia, eu que apresentei a Bahia para ele, e ele foi morar lá. Olha que delícia. A música chama Brincadeira de Amor. Então, vamos curtir. Me dê uma leseira, Me dê uma leseira, num domingo em São Salvador, mas vou subir a ladeira, pra gente se encontrar no pelo, Oh, neguinha, te quero comigo, pra fazer brincadeira de amor. Oh, neguinha, te quero comigo, pra fazer brincadeira de amor. Tem um céu azul, tem um mar sem fim, tem um sol descendo de escorregador, tem um paraíso, pra gente ficar assim, e misturar nosso or, tem um holodum, um Jerônimo, neguinha, até pedra vai sentir calor, e um Iléae, para amarrar você em mim, com fitas de nosso senhor. Me dê uma leseira, num domingo em São Salvador, mas vou subir a ladeira, pra gente se encontrar no pelo, Oh, neguinha, oh, neguinha, te quero comigo, pra fazer brincadeira de amor. Música, doutor Sérgio Lima, psiquiatra, músico, compositor, muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigado a você, Cláudia, pela participação. Foi muito bom recebê-lo, viu? Obrigada mesmo. Quando quiser, só convidar. Jóia, vou te convidar, já tá escalado pra voltar, né, gente? Isso aí. Tchau, 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 tchau.